Segundo os últimos dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, acontecem cerca de 200 mil acidentes domésticos por ano com crianças no Brasil. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, medidas simples podem e devem ser adotadas para quem tem criança em casa. As quedas é outro risco que nós temos em casa. Temos as quedas simples de menos risco, como de imóveis, etc. Porém, nós temos quedas muito arriscadas, como é o exemplo de quedas de janelas e de sacadas. E aí a gente orienta, nesse caso, dos pais colocarem grades nas janelas, colocarem redes de proteção, que também tem aquelas redes de proteção. Pois bem, além de queda, nós temos também o risco de queimaduras, que a gente trata muito também esse risco de queimadura. E aí o local onde tem as fontes de calor. Qual é a fonte de calor principal que temos em uma casa? É o fogão. E aí os pais, ao usarem esse fogão, eles têm que estar prestando atenção ou na criança, o tempo todo, se não estiver próximo do fogão, para não deixar que a criança vá para a cozinha, ou prestar atenção no fogão para não deixar a criança se aproximar. E outra questão do fogão é o posicionamento dos cabos da panela. Porque os cabos, quando estão virados para fora, tem a facilidade da criança puxar esse cabo e aí ter alguma queimadura com óleo, água quente ou o próprio alimento quente também. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que na região de Picos, o tipo de acidente mais comum é o afogamento em barragens ou piscinas, e também dentro de casa, em baldes ou bacias com água. O afogamento é a segunda causa de morte em crianças de até 4 anos. E aí em casa muito se fala sobre o risco das piscinas, só que nós não temos só riscos nas piscinas. Nas residências nós temos riscos de baldes, por incrível que pareça, risco de bacias, porque qualquer profundidade acima de 5 centímetros já é um risco para a criança, como já aconteceu de uma criança no município aqui de nossa jurisdição, de ter se afogado em um balde de água. Então o afogamento em casa também está relacionado a bacias, ou seja, evitar deixar essas bacias e baldes cheios, evitar que a criança brinque sozinha com água quando estiver tomando um banho de bacia também, bacia ou balde, que as crianças gostam de brincar também, e o risco também nas residências que possuem piscinas. Onde possuem piscinas deve-se colocar grade ao redor, ou pelo menos quando não se estiver usando, colocar aquelas redes de proteção. E quando estiver utilizando as piscinas, buscar ficar atento 100% na criança, porque o afogamento é um acidente silencioso. Às vezes você tem a ideia de que a criança vai conseguir gritar, vai conseguir avisar, mas muitas vezes não se consegue, ele é um acidente silencioso, então você tem que estar atento o tempo todo. Inclusive é atento nessa relação de observar se ela está nadando em profundidade ou está se afogando. Porque tem casos de que as pessoas acham que a criança está nadando submersa e na verdade ele está se afogando. Outra preocupação são os choques elétricos, como em tomadas sem proteção. E aí é onde os pais, os donos daquela residência, tem que buscar ver se as instalações elétricas não estão expostas, ou com ligações mal feitas. O que tem que buscar profissionais para fazer essas ligações de forma condizente com a norma. E outra medida que pode ser feita são com as tomadas. As tomadas elétricas, elas têm que ter protetores de tomadas, principalmente aquelas que estão ao alcance das crianças. Na maioria dos casos de acidentes domésticos, os pais levam os filhos para receber atendimento médico. Mas se necessário, o corpo de bombeiros pode ajudar de imediato através do número 193. Isso, muitos desses acidentes domésticos, os pais já procuram algum atendimento médico diretamente. Ou vão diretamente logo para o hospital, né? Ou recorrem ao SAMU que tem esse atendimento avançado, tem as viaturas avançadas e tem a presença de um médico, né? Mas alguns tipos de ocorrências recorrem também ao corpo de bombeiros, como é o caso de engasgo, né? Eles vêm aqui diretamente aqui no nosso quartel e nossas equipes prontamente já fazem atendimento e encaminhamento até o hospital. Então... 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 Então...